Olha, eu acho que é um resgato que o prefeito Fábio Taironi faz dessa data tão importante e significativa para o trabalhador brasileiro. Eu acho que mostra, acima de tudo, respeito a toda a classe trabalhadora. Primeiro, por cumprir com o seu papel de pagar em dia a todo o servidor. Então, hoje, dia 1º, mas desde o dia 27, todo o servidor público da cidade de Souza já recebeu o seu salário. Além do mais, o compromisso do prefeito de pagar o atrasado da gestão anterior, mais uma prova também de respeito. E agora, tendo a oportunidade de, ao longo do dia, numa verdadeira, como eu disse aqui no meu pronunciamento, numa verdadeira maratona de que o prefeito também está fazendo aqui, inaugurando obras e apresentando realizações para a cidade de Souza. Aqui mesmo, nós estamos presentes na Secretaria de Esporte, que não existia. Se existia, existia apenas no papel ou então com a nomeação de um secretário. Agora não. Existe fato, existe direito, uma autorização também para que possa fazer um moderno complexo esportivo aqui no Estado Municipal Antônio Maris, com a quadra multiuso aqui, denominada de Raimundo Abrantes, que vai, sem dúvida nenhuma, ter a oportunidade de atender a juventude aqui da nossa cidade. Não só no vutebol, mas também no vôlei, no basquete, enfim, em outras atividades e modalidades esportivas. Então, nós estamos vendo exatamente aquilo que gostaríamos de ter, de Souza ter um prefeito que respeite os seus municípios e que respeite os trabalhadores.